Olá, amigas e amigos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a exercitar o seu dicionário escatológico, que é o vocabulário, que eu costumo chamar lá no canal, o outro lá da notícia, de cachorros loucos, o vocabulário de cachorro louco, que é uma coisa assim, desprovida de inteligência, de cognição, nada contra, eventualmente se fala um palavrão, mas o sujeito só fala disso, sempre recorre a esses termos chulos, depravados, degradados, traduz exatamente quem é a figura, o que pensa, a ideologia dessa gente, a ideologia da depravação, enfim. Mas a questão, a essência, que é o que interessa, é essa história que ele voou, o fato de ele ter voltado a exercitar o seu anticomunismo, antipetismo, bandidos de esquerda, segundo a Folha de São Paulo, usou também palavras grosseiras e chulas escatológicas, contra os governadores do Nordeste, também chamam de comunista e tal, enfim, está aí no noticiário. A questão que ele, segundo a Folha, que ele mais enfatizou foi a declaração, foi a questão lá da vitória, da chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nas eleições primárias na Argentina. Eu comentei aqui no vídeo passado que isso tem uma grande importância para o Brasil, para o mundo, para a geopolítica, para a Casa Branca, para o Trump, o regime do Trump, os ciclos de aplicação do projeto neoliberal, e tudo isso está em questão nas eleições da Argentina. O potencial que tem, conforme eu disse em um dos vídeos aí, analisado pelo Moniz Bandeira, essa aliança da Argentina com o Brasil, o potencial que tem isso aqui, a história do Brasil, nos governos Lula e Dilma, sobretudo, formaram aqui a Unasul, formaram um bloco de forças para participar do BRICS e, consequentemente, fazer essa multipolaridade, abrir fronteiras políticas, comerciais, e com isso aumenta a balança comercial e possibilita a aplicação de políticas públicas e tudo mais. essas questões todas que estão envolvidas lá na eleição da Argentina. Agora, voltando à questão do Bolsonaro, ele faz esse tipo de discurso exatamente para alimentar a sua claque. Essa turminha aí que vive aí... Essa história de mito, diz que tinha lá no Piauí, essa turma aí, não sei se era de lá ou se foi mandada para lá, enfim... É o secto do Bolsonaro, o bolsonarismo, que é um grupo muito ativo. E eles atuam, eles têm um espectro. É importante lembrar isso. Tem aí, inclusive, a turma da mídia, nessa história da Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato vem sendo posta em questionamento desmoralizada, completamente desmoralizada já, não tem mais condições, podemos dizer assim, de ser o epicentro da lógica, do processo. do político, do golpismo, da eleição do Bolsonaro. E eles, consequentemente, vão procurando outros caminhos, outras articulações. Tem o Alexandre Garcia, por exemplo, que trabalha intensamente nisso. Quem acompanha aí os comentários dele, saiu da Globo, mas continua, ele saiu da Globo exatamente para ser mais agressivo, mais fascista. É um discurso fascista, o discurso que ele faz. Augusto Nunes, enfim, antagonista, essas coisas todas aí. É um espectro, eu chamo de espectro, da Operação Lava Jato, que se compõe para formar mais do que a Operação Lava Jato, um movimento político. É importante, na minha opinião, a gente atentar para esse detalhe. Uma questão que me chama a atenção, por exemplo, o Sérgio Moro, a mídia é na medida do possível, procura evitar falar do Sérgio Moro. Fala do Deltan Dallagnol, fala muito do Deltan Dallagnol, ele parece que foi o operador de todas as maracutaias da Operação Lava Jato, mas agora claramente instruído pelo Sérgio Moro, porque aí tem coisas, muito mais do que a gente vê, do que as revelações até agora, aí do The Intercept Brasil, com seus parceiros e etc. Tem aí uma notinha da Folha de São Paulo que diz que, aquela história que eu comentei no vídeo passado, de um movimento, a Janaína Pascoal foi lá no Senado, um movimento de senadores com Álvaro Dias, aquela senadora lá do Mato Grosso, Juíza Selma, uma turminha ali, enfim. Segundo as informações, um senador disse na reunião que eles começaram com 12 senadores, e agora já tem 17, essa história aí do impeachment do Dias Toffoli. Agora, segundo a Folha, esses bolsonaristas, chama aqui de a ala mais radical do bolsonarismo, não sei como é que pode caracterizar isso, a ala é mais radical ou menos radical, enfim, não sei como é que funciona lá dentro, mas o que a gente vê de bolsonarista, não sei se é radical, radical pode ser positivo, extremista, gente aí, trezocada, enfim. Mas diz aqui que eles tentam alavancar nas redes sociais uma convocação para um protesto contra o Supremo, contra a instituição. Eu disse aqui no vídeo passado. O Supremo é uma fronteira que eles tentam romper para levar adiante o projeto de poder deles e, consequentemente, a aplicação do programa de governo deles. Aí diz aqui que as postagens chegaram a membros do Judiciário, que é um dos vídeos que viralizou, faz um mix de discursos de youtubers de direita e do escritor Olavo de Carvalho. No filme, eles pregam um expurgo dos 11 cães que estão no STF. É a linguagem do Bolsonaro aí, ó. E falam de novo no fechamento do tribunal. Fascistas, né? Depois ainda diz que ele foi criado por um homem que já colaborou com peças para um perfil chamado República de Curitiba, dedicado a enaltecer a Lava Jato, que eu acabei de dizer aqui. Em algumas passagens do filme, fotos de ministros do Supremo são manchadas com sangue e a imagem de todo o plenário são tingidas de vermelho. Isso aí, né? Agora, evidentemente, que esse linguajar do Sérgio Moro, do Bolsonaro, Sérgio Moro também, né? Com as diferenças pessoais, mas no fundo é a mesma coisa. Isso tem... Eu digo sempre, é preciso ver as coisas que estão por trás das coisas. Isso tem uma base, um sentido, um motivo. E é onde a gente vai descobrir esses motivos. lendo, por exemplo, os editoriais dos jornalões. O editorial do Globo, por exemplo, critica o Bolsonaro exatamente por esse linguajar dele, de baixo calão, baixo nível, depravado, desclassificado. Fala que criou problemas com a Alemanha, com a Bélgica, e dizem que isso dá pretexto para que França e Alemanha, cujos agricultores e certas indústrias desgostam do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, tirem o apoio ao tratado comercial um revés para o Brasil. O grande temor deles, né? De que essa verborragia agressiva do Bolsonaro resulte nessa questão do fundo da Amazônia, enfim, nessa polêmica toda aí. Mas o editorial vai para onde? Para a Argentina. Olha aí. Como eu disse, é um ponto aí da geopolítica importante que diz aqui o editorial que a vitória da chapa peronista Alberto Fernandes Cristina Kirchner nas primárias argentinas contra o presidente Maurício Macri de centro-direita mereceu de Bolsonaro uma reação também nada protocolar. Bolsonaro se esquece do Mercosul, do nível de integração que já existe entre os dois países, com a Argentina sendo forte importador de produtos manufaturados do Brasil. O presidente se torna um risco para o país. Quer dizer, com essa retórica aí, eventualmente, o que o Globo quis dizer é que isso pode criar problemas com a Europa, problemas com a própria Argentina. Aquela história, eu já comentei aqui também em um dos vídeos passados que eles tentam domar o Bolsonaro, domar, enfim, o bolsonarismo. Que aí, o fundo da questão são exatamente os interesses econômicos que estão envolvidos em tudo isso aí. Eu falei aqui no vídeo passado que o Estadão não tinha comentado o assunto da Argentina, mas ia comentar, batata. Está aqui hoje o editorial do Estadão que chama-se o fantasma do populismo e diz aqui a Argentina mostra que sem governos responsáveis o populismo continuará a pairar com o fantasma na América Latina. Vejam, governo responsável é governo de direita, governo neoliberal. É isso. um pouco aí no sentido também de tentar enquadrar o Bolsonaro, que aplique a política, o projeto neoliberal e feche a boca. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Agora é interessante considerar o mérito do que diz o Estadão, o editorial do Estadão que diz aqui que em junho do ano passado participando de reunião do G7, aí o Clube dos Ricos como convidado, o Maurício Mac, que é o presidente da Argentina, discursou lá e tal e ele disse aspas discutamos com a verdade sobre a mesa. Não queremos mais enganar as pessoas dizendo que há soluções mágicas. Isso, segundo o editorial, diz que foi um discurso logo após a Argentina ter negociado um pacote de ajuda de 50 bilhões com o Fundo Monetário Internacional para socorrer a Argentina. Quer dizer, você não ter solução mágica é você submeter a receita do FMI. Olha aí como tem um discurso ideológico da direita, o sentido, o pano de fundo da coisa. Então vamos pegar o dinheiro do FMI, aí não é solução mágica. O que ele fez para pegar o dinheiro do FMI? Vamos ver. Ele diz aqui a julgar pelo editorial dizendo a julgar pelo andamento do processo eleitoral argentino, contudo, Macri está sendo incapaz de convencer seus compatriotas a aceitar sacrifícios para ajustar a economia. Sacrifício de quem? Quem se beneficiou com esse dinheiro do FMI? Aqui no Brasil a gente sabe a história e tal. Prossegue o editorial. Piora a força política agora favorita para arrebatar a presidência argentina no peito de outubro, como mostram as prévias eleitorais e tal. É liderada por Cristina Kirchner, cuja passagem pelo governo entre 2007 e 2015 foi marcada justamente pelas soluções mágicas às quais Macri se referiu. é o ranço reacionário de direita que ele diz aqui que o legado da perspectiva de retorno e tal da Kirchner ao poder ainda que por interposta pessoa ela é vice do Alberto Fernandes é manifestação da resiliência do populismo irresponsável na América Latina. Quer dizer, fazer políticas soberanas, populares, democráticas é ser populistas e consequentemente ser irresponsáveis. Aí prossegue aqui dizendo que o legado da ex-presidente é impressionante e sob qualquer aspecto deveria representar o fim da sua carreira política. São tão democráticos, prende ela igual prender o Lula aqui no Brasil. Isso aí que está dito aqui. Aliás, eles tentaram. Diz aqui o Estadão que o Estado fala disso que além de ser processada por corrupção e de ter escapado da prisão em razão de sua imunidade parlamentar como senadora, Cristina arruinou os fundamentos econômicos da Argentina. A obra que começou no governo do antecessor de Cristina, seu marido, Néstor Kirchner. É isso aí, né? O Néstor pegou a Argentina, recuperou, a Cristina deu... É mais ou menos aqui no Brasil, a mesma história. E eles que começaram a arruinar os fundamentos econômicos. Quais seriam os fundamentos? O que seriam os fundamentos econômicos? O que vem a ser isso? A gente sabe o que é, né? Aqui no Brasil o ajuste fiscal aí do Guedes e tal, privataria, meter a mão no orçamento público, essas coisas todas aí, né? A turma da Bufunfa. Prossegue aqui ainda o editorial, fala aqui do Néstor, que herdou um país em profunda crise, que passava por um forte ajuste. O que é ajuste? É os ciclos neoliberais que eu falei aqui. Quem levou a Argentina para a crise? A crise surgiu do céu, brotou da terra, como é que é o negócio? Bom, isso eles não falam, mas a gente vai ver aqui. Por quê? Aí ele prossegue aqui, as perspectivas melhoraram quando o apetite chinês por commodities elevou os preços internacionais e favoreceu as exportações argentinas. Por que que houve o apetite chinês por commodities? Porque a economia chinesa crescia, claro, óbvio. A guerra comercial do Trump contra a China é exatamente isso, para impor o plano Trump, que eu comentei aqui no vídeo passado. As coisas, eles põem assim, como se as coisas surgissem do nada, não tivesse nenhuma relação causa e efeito. Aí prossegue aqui, ainda que o crescimento alimentou as promessas populistas do casal, promessas populistas do casal Kirchner, as políticas de redistribuição forçada de renda deram sensação de prosperidade às camadas mais pobres, garantindo a base eleitoral do Kirchnerismo. Quer dizer, distribuição de renda forçada, isso chega a ser hilário, quer dizer, você fazer políticas por gente, como aqui no Brasil, por gente na faculdade, da emprego, da renda, da dignidade, não sei o quê, isso é distribuição de renda forçada. Como que eles queriam a distribuição de renda? Na lógica deles. Simplesmente, cada um que se vire, não tem sindicato, não tem legislação trabalhista, social, previdenciária, não tem Estado, não tem nada, você que se vire. Aí é uma distribuição de renda natural, quer dizer, a predação social, isso é natural para eles. Prossegue aqui, é uma coisa muito esclarecedora dessa questão da ideologia que eu sempre comento. que ele diz aqui, mas as circunstâncias internacionais mudaram, degradando de forma brutal e acelerada a economia argentina, fortemente dependente de um Estado que estava em franco processo de pauperação graças à ausência de medidas de ajuste. Cristina dobrou a aposta, mantendo subsídios de apelo popular e comprando com a concessão de privilégios, o apoio político de sindicatos e outras corporações. quer dizer, os canais de participação do povo são ele, ela comprou, aqui no Brasil, Lula, comprou tudo isso. Lula, Dilma. É assim, a coisa é assim, a guerra, isso aqui é guerra ideológica. Aí ele prossegue ante o desastre econômico, com inflação galopante, desemprego em massa, perda acentuada de renda das classes mais baixas e, claro, a deterioração social, Cristina optou por impor a divulgação dos números que demonstravam o caos, como se a ignorância fizesse o país acreditar que tudo estava bem. Isso aqui é mentira, mentira, aqui no Brasil eles fazem a mesma coisa. A história da Dilma, mais da Dilma, mentindo, os dados do desemprego, enfim, coisas já bastante conhecidas, coisas conhecidas. Nesse contexto, a vitória de Maurício Macri, nas eleições de 2015, era esperada em razão do seu discurso de mudança, de realismo e de reformas. A restauração da ordem neoliberal. Em outras palavras, foi isso aí. Muito se discutirá sobre as razões de sua imensa dificuldade para superar a crise econômica. É só pegar a experiência dos ciclos anteriores da aplicação do projeto neoliberal sem discussão nenhuma. É só ir lá e pesquisar e olhar. E aí diz aqui que situação que ameaça seriamente sua reeleição, mas o fato é que Macri está pagando pela hesitação em atacar o vírus do populismo e conduzir a Argentina à modernização de fato à persistência do equilíbrio fiscal e da inflação, do desequilíbrio fiscal e da inflação, com o consequente estrangulamento da classe média, indica que os principais problemas do país não foram sequer arranhados. Dar estabilidade para o mercado financeiro, essas coisas todas. É isso que está dito aqui com outras palavras. Seja qual for o resultado da eleição de outubro, a lição argentina, parece claro, o populismo que promete sem esforço dar esperança ao povo, trazer dias... Aqui está citando o Lula, uma carta que o Lula mandou para a Cristina, entre aspas, aqui o Lula escreveu dar esperança ao povo, trazer dias melhores e cuidar de quem mais precisa, como disse o petista Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ao cumprimentar a Cristina e tal, continuará pairando como um fantasma sobre a América Latina se não houver governos responsáveis com programas de ação claros e com disposição para o duro trabalho de unir a sociedade em torno de bons propósitos. Unir em torno do escravo, no caso do Brasil, do escravismo. Então, o editorial do Globo que eu comentei aqui também, aqui no vídeo passado, eu recuperei apenas um trecho aqui, porque dá exatamente a medida do que o Estadão falou com outras palavras, outras palavras, que o editorial diz que a Argentina vai decidir como, quando e se deseja superar a falência, quer dizer, pode ser agora nessas eleições, se não for, pode ser depois das eleições. Qual é a lógica? A lógica está aqui, os eleitores derrotaram a proposta de Macri, acordada, ancorada num ajuste fiscal e o oposicionista Alberto Fernandes no discurso de celebração da vitória, insistiu numa lista de promessas que redundam na multiplicação dos gastos públicos. Quais gastos públicos? Esse é o ponto. Gasta-se com o quê? Por que o Estado está na falência, como eles dizem? O país tem pouco mais de 70 dias para decidir como e quando deseja sair do atoleiro. Só pode sair do atoleiro com a receita deles, que é a salvação deles, na verdade. São coisas diferentes. O povo é essa direita, essa elite e tal. tem aqui uns dados interessantes que quem levantou foi o Rubens, Sérgio Rubens, que é vice-presidente do PCdoB, que ele fala aqui que depois dos pacotes fiscal monetários adotados a partir de 2008, na inclusão da crise de 2008, que injetaram trilhões de dólares nas burras dos banqueiros, os economistas neoliberais alertaram que a economia mundial havia saído da recessão a partir de 2010. Mas logo a seguir, em 2012 e 2013, sobreveio na Europa a segunda onda com violenta crise financeira e recessão, sendo seguida na terceira onda a partir de 2014 pelo conjunto da periferia capitalista que nós vimos aqui no Brasil, a marcha golpista, a lava-jato, essas coisas todas. A taxa de crescimento do PIB mundial de 2010 até 2018 foi medíocre. Os Estados Unidos em média 2% ao ano, o Japão 1,5%, a Europa 1%. Escapou apenas a China, ainda que não inteiramente o crescimento do PIB, que se manteve próximo aos 10% anuais durante três décadas, baixou agora para a faixa de 6%. É a história da China, falei agora há pouco. Para piorar, ele dá aqui dados do BIR, do FMI, da OCDE, da OMC, que prevê desaquecimento e tal, violenta oscilação nas bolsas, ele prossegue dizendo que a massa de recursos fora da esfera produtiva, aí que está o X da questão. Vamos prestar atenção nesse dado, é importante. a massa de recursos fora da esfera produtiva que circula na esfera puramente financeira, basicamente através dos derivativos do mercado, de papéis, de títulos, e tal papelório da ciranda financeira, voltou ao perigoso patamar de antes do desabamento em 2008, 600 trilhões de dólares. As dívidas públicas e privadas e privadas cresceram de maneira vertiginosa, atingindo 233 trilhões de dólares. O triplo do PIB mundial. Olha aí, é um dinheirão que circula aí. Aqui explica o que o editorial do Globo, do Estadão, os editoriais estavam dizendo. Por fim, a taxa de lucro nas principais economias capitalistas estacionou num patamar que corresponde à metade do que era no começo da década de 1960, bloqueando a transferência dos recursos financeiros para a esfera produtiva que se agrava pela redução do poder de compra dos trabalhadores decorrente do desmonte das conquistas sociais do pós-guerra. Eu sempre comento isso aqui lá no outro lado da notícia. Aí, para fechar, tem aqui um artigo de um tal de Eduardo Campos num site que chama Seu Dinheiro, que ele explica que esse aqui circula mais na turma da bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior, ele está falando com essa turma da bufunfa. Vamos prestar atenção no vocabulário. Vejam que é um mundo à parte, um clube privado, essas coisas todas. Eu comento muito isso. Ele diz aqui no título Se assustou com a tragédia argentina? E se o dinheiro fosse seu? Tragédia na Argentina. Veja aí, vamos ver a tragédia. Ele diz aqui Quando países como a Argentina, Turquia ou mesmo o Brasil estão dominando o noticiário de economia e finanças no mundo quase nunca é por um bom motivo. Para quem? Na segunda-feira foi a Argentina que arrastou os demais pares depois de uma surpresa na corrida eleitoral. Já pensou se o dinheiro fosse... Já pensou se fosse o seu dinheiro? Já pensou? Vocês aí Vocês que têm dinheiro investido aí na ciranda financeira Cuidado aqui Ele está alertando aqui Já pensou se um evento desses ocorresse no Brasil? Já pensou? O que ia acontecer? Vamos ver Você sobreviveria? Hein? Vocês aí que têm dinheiro na turma da bufunfa Ô bufunfeiros aí Atenção aqui Aí ele diz aqui Para dar uma dimensão da destruição de riqueza Destruição de riqueza De quem? O argentino que foi dormir comprado e feliz na sexta-feira depois de uma alta de 8% na bolsa terminou segunda-feira amargando o segundo pior pregão da história do mundo nas contas da Bloomberg É uma agência de notícias especializadas no mundo financeiro com uma queda de 48% em dólares no índice Merval que regula o mercado financeiro e tal É isso Você que comprou lá na Argentina comprou aqui no Brasil Se ferrou Se ferrou Aí ele diz Olhando só o câmbio imagina imagine ficar 30% mais pobre em apenas alguns minutos de pregão Dói, né? E dor E dor aqui chega a ser física mesmo Viu? Aqui ó Tudo Os vitoriais Os dados Olha pra quem Foi interessante esse arremate aqui Aí concluindo ele diz o seguinte E não eram só os pequenos que estavam com o pé trocado Pesquisa do Bank of America Merlinch mostrou que dois em cada três gestores também acreditavam em melhora no quadro político Pois é Não deu Ele conclui Pois é Não deu Se se ferraram com a eleição da Argentina Por isso o tom raivoso de Bolsonaro O tom Oscilação dos mercados Vejam As coisas são muito mais profundas do que os latidos dos cachorros loucos bolsonaristas Muito obrigado pela atenção Volto comentando outro assunto a qualquer momento Um abraço a todas e a todos Tchau Tchau Obrigado.